Música Autocompras começando e vamos falar de Fiat aqui na Paraíba, Fiat é com a Fiori Estou aqui com meu amigo Kando que tem 3 super ofertas para você, não é isso Kando? Isso mesmo Vitor Quais são os carros que a gente vai mostrar no Autocompras de hoje? Vitor, a gente vai apresentar o Idea 1.4 Atractive, o Gran Siena também 1.4 e o novo Palio Então vamos começar mostrando o Idea, tenha uma ideia desse carro e meu amigo Kando vai dizer o preço para você Esse é o Idea 1.4 Vitor, super completinho, direção hidráulica, vidro elétrico, travas, chave telecomando O carro super completo com airbag, ABS e no super preço, a Paraíba João Pessoa não pode perder esse carro Ele custava R$ 46.110, e agora para quem está assistindo a Autocompras, vai sair por quanto? Deu uma loucura na Fiat, principalmente na Fiori, R$ 44.990 Repita R$ 46.110 por R$ 44.990 Esse que a gente está vendo agora é o Gran Siena, isso é uma Lapa de Carro, né? Rapaz, esse carro aí é formidável, é um carrão com precinho Esse carro, quais são os opcionais desse carro? Vitor, esse carro aí traz airbag, ABS, ar, direção, vidro e trava, o melhor que é uma inovação dele, ele traz chave telecomando e mala elétrica Esse carro custava quanto? Rapaz, esse carro custava R$ 39.830 E hoje está por quanto essa Lapa de Carro, esse Gran Siena? É uma loucura, a loucura, a Fiori fez R$ 38.990 Por quê, rapaz? R$ 38.990 E a Fiori preparou uma super oferta especial para você, meu amigo Cando, vai falar agora desse Uno Vivace, não é Cando? Isso mesmo, Vitor, esse aí é um dos carros mais vendidos hoje no Brasil e está com preço aí para aquela família poder aproveitar Quais são os opcionais desse carro? Esse carro é super completinho, Vitor, ele vem com ar, direção, vidro e trava, airbag, ABS, farol de neblina e também vem com a preparação de som, que é aqueles alto-falantes nas portas Já vem tudo pronto, é só colocar o toca-fita não, é só colocar o som, né? É só colocar o aparelho e sair curtindo E custava quanto esse carro? Era R$ 27.530 E hoje está saindo por quanto? Aquela loucura, R$ 26.990 R$ 26.990, essa lapa de carro que vocês estão vendo, que é o novo Uno Vivace, que é a sensação do momento, né? Isso, isso mesmo, Vitor, e o melhor de tudo é que esses carros estão com taxas especiais de R$ 0,99 Agora, Cando, a Fiori também oferece outros serviços para o cliente que está assistindo a autocompa De repente a pessoa não quer comprar o carro porque já tem um Fiat, mas precisa de uma oficina especializada para resolver os problemas Isso mesmo, Vitor, a gente tem uma super mega estrutura aqui para oferecer o cliente e aí pode vir que a gente resolve todos os problemas Endereço da Fiori? BR-230, estrada de Cabedelo, sentido Cabedelo E o telefone para quem quiser entrar em contato, quem estiver assistindo agora, neste sábado é aberto 3-2-0-8-15-0-0 Repita, 3-2-0-8-15-0-0 3-2-0-8-15-0-0, liga agora, está todo mundo vindo para a Fiori Vem para cá, você também! 3-1-5-0-8-15-0, liga agora, está todo mundo vindo para o reino